Agora uma boa notícia, se você tem no seu imóvel uma área que não é utilizada, você poderá ter uma redução no seu IPTU. Acompanhe a reportagem e entenda como vai funcionar. A alteração da Lei Complementar nº 317, de 19 de dezembro de 2023, muda as regras da cobrança do valor do IPTU para alguns moradores na cidade. Os contribuintes que vivem em casas e condomínios residenciais com áreas consideradas acessórias podem requerer a redução no valor do imposto. Muitas casas têm aquele terraço gigante, tem aquela varanda grande a ver subutilizada e ali muitas vezes o contribuinte tem pagado o IPTU mais alto e às vezes nem usa essa área acessória. O que são áreas acessórias? Aquele terraço, garagem, varanda, porão, entendeu? Então, se algum contribuinte, o imóvel dele está desatualizado, ele pode vir aqui na prefeitura e solicitar uma atualização cadastral. A nova lei altera dispositivos da Lei Complementar nº 152, de 26 de dezembro de 2012, planta de valores, estabelecendo novos parâmetros às áreas acessórias para redução do imposto. Para prédios com mais de cinco pavimentos, o valor referencial de construção é de R$ 2.667,07 por metro quadrado. Para os apartamentos de interesse social, em prédios com mais de cinco pavimentos, esse valor referencial de construção passa a ser de R$ 809,00 por metro quadrado. O IPTU, às vezes, era cobrado da mesma forma, um prédio aqui no centro da cidade, o mesmo valor referencial de construção era para o apartamento popular. Como tem muito apartamento popular na cidade de Governador Valadares, aí nós criamos um valor referencial diferenciado para os condomínios populares, entendeu? Para beneficiar aquela população que ali reside nos condomínios populares. De acordo com a Prefeitura, na fórmula anterior, o cálculo total do imposto para estas áreas específicas da construção era de 50%, agora cai para 30%, o que resultará em uma economia de 40% do valor. O consultor técnico da Secretaria Municipal de Planejamento afirma que isso não impacta a arrecadação municipal. Quando você dá um valor equilibrado para o IPTU, aí as pessoas têm condição de pagar o IPTU, fica em dia e reduz também a inadimplência. Caso haja dúvidas em relação à classificação das áreas consideradas acessórias, o contribuinte poderá solicitar uma atualização de dados cadastrais na central de atendimento ao cidadão, que funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 5 horas da tarde, no andar térreo da Prefeitura. Ainda essa semana, o MG Record vai falar mais sobre esse assunto. Não perca, viu?